Olá, eu sou Paulo Fernandes, escutador de histórias, mediador de leitura, sou também coordenador do projeto Rodas de Leitura, Literatura e Direitos Humanos, que acontece em parceria com o Clube da Leitura da Escola Municipal Marete Rezende Costa. Mas, acima de tudo, sou um amante da literatura e toda semana estou aqui, trazendo a preciosa dica literária para vocês. E hoje eu trago esse livro aqui, ó. Tatu, Balão, de Sônia Barros, ilustração de Simone Matias da Aletria. Vou ler o livro para vocês e depois eu volto para a gente conversar. Então vamos lá? Conheci um tatu bola que não era feliz, não. Tinha um sonho na cachola, não ser bola, ser balão. Todos os dias fazia a caminhada comprida. De pé de um morro partia e seguia na subida. Lá em cima sentia o vento batendo forte no rosto. Seu sonho no pensamento me causava um alvoroço, um alvoroço. Ora calor, ora frio e também dor de barriga, um cumprindo arrepio e alegria em seguida. Tatu Bola suspirava. Olhando a imensidão, corajoso se jogava para acertar o balão. Mas, em vez de ele voar, como havia planejado, começava a despencar, rolando desenfreado. Sentia enquanto rolava, disparar seu coração. O tombo só terminava cara a cara com o chão. Depois de tanto tentar subir e voar em vão, Tatu Bola encontrou o menino Damião. Como era dia de vento, Damião mostrou ao Tatu o seu melhor passatempo, empinar pipa no azul. Tatu que estava tão triste, acabou até sorrindo. Sem perceber, distraiu-se com aquele quadro lindo. De repente, vendo a pipa ser levada pelo vento, descobriu, feliz da vida, que era um mágico momento. O esperto Tatu Bola não perdeu seu tempo, não. Se agarrou na rabiola e voou feito balão. Foi forte a felicidade no coração do Tatu, que voava de verdade, enfim, cruzando o azul. Esse foi só o primeiro. Ora no alto, ora no chão. De muitos outros passeios, o Tatu contame a mão. Pois muito mais importante do que o voo de verdade, é que dali em diante, começou uma amizade. E os dois se divertiam, mesmo sem vento soprando. No alto do morro subiam, depois desciam rolando. E este livro fala sobre o direito de sonhar. O Tatu Bola, que queria ser balão. E que no caminho deste sonho, encontra uma linda amizade com o menino Daniel. Que aprende junto a ele, se divertir, ora no chão, ora no céu. Voando agarrado numa pipa, que o menino pina todos os dias. No céu azul e muito ensolarado. Pois então, é um livro gostoso de ler. Porque também vem em forma de verso, de poesia. Que é uma maneira de trabalhar com a criança o ritmo. A questão aí, o ritmo, que é importante trabalhar com a criança desde pequeno. E é isso, né? É um livro muito gostoso, da aletria. Que sempre publica livros com muito cuidado, com muito carinho e com muita qualidade. Então, está aqui, ó. Está com balão de Sônia Barros, ilustrações de Simone Matias, da Aletria Editora. Gostou do livro? Então, curte aí, deixe seu comentário, inscreva-se no meu canal, compartilhe. Convide outras pessoas para assistir e leia. Leia sempre para as crianças. Porque a leitura é um portal para o mundo da imaginação e da criatividade. É isso. Boa semana e até a próxima dica. Tchau, tchau.